Nós começamos hoje treinamento, capacitação, é o curso de operação e manutenção de máquinas agrícolas. Vai ser ministrado o dia todo na nossa fazenda experimental, ministrada pelo professor Raimundo. Para aqueles que se interessarem, nós vamos, obviamente, estar fazendo um aprofundamento e abrindo possibilidades para eles nesse mercado importante aí que são das máquinas agrícolas. Além dos haitianos, existem outras comunidades participando? Existem. Além dos haitianos, nós temos refugiados, essa visão aí de realmente lidar com os refugiados. Além desse pessoal refugiado e imigrante, nós lidamos com uma outra demanda que é importante, que são das comunidades terapêuticas, comunidades de acolhimento. Nós temos uma aqui que é o projeto Crer, de ressocialização, de acolhimento daquele que foi apenado. Enfim, e aí nós já incluímos pessoas dessas instituições para participar do treinamento. No relacionamento com as comunidades de acolhimento terapêuticas, a ideia é sempre você capacitar pessoas que retornem para multiplicar. Então, hoje eles também estão participando. Acho que só das comunidades terapêuticas tem oito pessoas participando, além dos haitianos e refugiados. Nós identificamos que essas ações em defesa do refugiado, ela é muito pulverizada e muito particularizada. Tem um grupo de trabalho na prefeitura, a Aras, ela faz um papel importante no sentido de receber e cadastrar esse pessoal que está chegando. E nós vamos agora sair do nosso grupo informal para levar a UEM a participar, a universidade a participar, somar força com esse grupo de trabalho maior na cidade. E aí convidamos todos os colegas que têm o interesse de lidar, já lidam ou que têm o interesse de lidar com essa questão do refugiado e do migrante, para entrar em contato conosco no Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos, a ideia de fazer, ou na semana que vem ou na próxima, uma reunião com todos os colegas da universidade, nós estamos tentando mapear, para se juntarem a nós e nós discutirmos, debatermos. Eu sei que tem curso de português, o pessoal das letras ministra um curso de português para estrangeiros, tem um pessoal na geografia, enfim, o importante é isso. E criar mecanismos que façam com que a coisa ande mais rápido. E a universidade cumpra aquilo que é o papel dela. Qual o telefone para contato? 30 11 58 47 ou no 999 24 24 51. Só vou repetir, 9 99 24 24 51. Você acabou de ouvir o professor José Osinaldo Alves de Sena, ele é coordenador do Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, e coordenador do mestrado profissional em Agroecologia aqui da UEM. Liliana Melo, UEM FM.